Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de exibição de imagens em células no Excel. Existe uma nova função, a função imagem, que você pode utilizar aí no teu Excel para aplicar em células. Mas como assim? Vamos aprender na prática? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha ainda. Nessa planilha, pessoal, a gente vai fazer aqui uma série de exemplos práticos para você entender a usabilidade da função imagem. Mas antes de eu continuar, deixa eu falar um detalhe muito importante para você. Essa função, ela faz parte do Excel 365. Então se você não tiver o Excel 365, você não tem acesso a ela. Outro detalhe é se está no programa Insider. Se você não está inscrito no programa, você também não terá acesso. Então o que você precisa fazer? Você vai vir aqui, arquivo, conta, verificar o teu produto. É o 365? Beleza! É o Insiders? Se não estiver, você vai vir aqui, vai aderir ao programa e na opção alterar canal, você vai dar a preferência para o canal beta. Em seguida, verifique qual que é a versão que você está trabalhando do 365. O meu está na 22011. A 2209 é a que tem já a função imagem, tá bom? Fez tudo isso? Tem até a opção de atualizar aqui. Dá uma atualizada aí no teu office, tá? Vou voltar e aqui a gente vai começar a trabalhar. Primeiramente, eu vou pegar a internet, eu vou pegar aqui uma imagem, vou pegar um endereço aqui de uma imagem, pessoal. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa daqui, tá? Essa daqui não, deixa eu clicar numa outra. Essa daqui. Eu vou clicar com o botãozinho direito, eu vou copiar o link da imagem, tudo bem? Agora eu vou voltar lá no Excel, eu vou colar o endereço aqui, e aqui embaixo eu vou fazer agora a brincadeirinha do uso da função. Função imagem, vou lá na célula que contém aqui a B7, olha só, carregou a imagem. Essa imagem, por padrão, ela está acompanhando, pessoal, a largura, né? Largura não, perdão, a altura, né, ó, da nossa linha, tá? Se eu aumentar a largura, ó, ela também vai acompanhar. Se eu diminuir, ó, ela também vai acompanhar. Então, por padrão, ela está acompanhando a altura e a largura da nossa célula. Entretanto, aqui dentro da função, tá? Se eu pressiono aqui o ponto de view, ela tem outros argumentos, como alt text, sizing, aids e wheels. Esses parâmetros são. O primeiro parâmetro, source, seria a fonte, que a gente acabou de passar a fonte, que é o endereço. O alt text seria, por exemplo, texto de acessibilidade. Quando você passa, às vezes, num site, aparece uma caixinha falando o conteúdo daquela imagem. Aquilo é um recurso de acessibilidade que tem para as pessoas, né, que têm dificuldade visual. Elas acabam escutando aquela informação sobre o que está passando no mouse. Ah, essa é uma imagem, tal, tal, tal. Depois nós temos, né, vou dar um ponto e vírgula aqui, o outsizing, que seria o ajustar a célula. Eu vou usar a opção zero, tá? Vou fechar aqui e vou dar um enter. O que ele fez? Ele está se ajustando à célula. Então, conforme, ó, eu diminuo ou aumento, ó, ele vai estar se ajustando à nossa largura e altura da linha e coluna, tá bom? Ele tem outras opções aqui. Por exemplo, a opção um, né, ó, preencher a célula. Ele vai preencher, ó, de acordo com a altura e a largura. Ele tem depois ainda a opção dois, que você pode determinar, né, vou colocar cinquenta por cinquenta, ó. Olha só, que ele vai tentar determinar aqui. E aí você, às vezes, tem que aumentar pra tentar conseguir acertar ou diminuir aí, né, ó. Ó, quinhentos por quinhentos, por exemplo. Vamos ver aqui se você vai conseguir carregar, ó. Tá dando erro de valor, mas não tem problema. Aqui você especifica o tamanho, ok? Vamos entender agora alguns exemplos interessantes que você pode utilizar. Eu tenho aqui um exemplo base, tá, que seria uma tabela de carros. Nós temos já os endereços das imagens, os valores e a imagem dos carros. Tudo bem? O que que acontece? Eu tenho aqui um exemplo de pesquisa. Nesse exemplo de pesquisa, a hora que eu digitar, por exemplo, WRV, ó, ele vai trazer a foto do WRV. Que outro carro a gente tem lá? Tem o HB20, ó. HB20. Trouxe a foto do HB20. Como que a gente fez isso? Com o uso da função PROC V e o uso da função imagem, tá? Vamos mostrar pra vocês aqui como que funcionaria essa pesquisa aí, ó. Vamos apagar aqui, tá? Então o primeiro passo seria o uso da função imagem. Imagem não, a função da PROC V, né, ó. PROC V. Eu vou pegar aqui, ó, o valor de procura que seria o HB20. Vou lá no nosso exemplo base. Selecionar a nossa tabela, ok? E eu vou passar quem, ó. A segunda coluna, coluna 2, ponto e vírgula zero. Quando eu faço isso, ele joga o endereço do link aqui. Então se eu usar a função imagem, aqui por padrão, gente, tá, ó. Ele já vai trazer a imagem pra cá, ó. Olha que bacana. Se eu colocar o argumento de preencher, né, ó, a célula que é a opção 1, ó. Ele vai preencher a célula com essa imagem. Olha que bacana. Ó, W, R, V. Ó lá, ó. O polo. O 208. Então você acaba conseguindo fazer uma pesquisa que vai retornar, além das informações que você deseja, também retornar a imagem. Mas antes de eu continuar para o próximo exemplo, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Faz o seguinte. Lá no nosso primeiro comentário tem um link promocional. Isso mesmo, link promocional. 35% de desconto pra você que tá aprendendo com essa dica hoje sobre o uso da função imagem do Excel. Então você quer aprender Excel com a gente e ainda resgatar 35% de desconto de informação, vai pro primeiro comentário, clicou, resgatou e vai começar a aprender Excel, além de contar com todo o nosso suporte no teu aprendizado. Detalhe importante. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Nesse próximo exemplo, pessoal, primeira sugestão que você vai fazer. Você vai pegar aqui a linha 1, aumentar a altura e a largura. E depois você aloca os gráficos dentro desse espaço. Tudo bem? Aqui a gente vai colocar o uso da função imagem. Eu vou agora na guia desenvolvedor, inserir, eu vou pegar esse cara aqui, o botãozinho de opção. E vou desenhar ele aqui. Aí eu vou colocar aqui, layout 1. Tudo bem? Eu vou configurar ele, formatar controle, vínculo de célula. Vou pegar aqui a célula, C1 de exemplo. Ok? Então quando eu clicar nele agora aqui, olha só. Vou clicar. Ele colocou a opção 1. Vou pegar esse mesmo botão. Control D vai ser o layout 2. Tá? Então eu vou clicar aqui dentro da caixinha e mudar. Layout 02. Ok? Então quando eu clicar nele, vai ser a opção 2. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou agora lá na internet pegar aqui o link das imagens. Eu tenho esse link aqui, ó. Control C. Copiei. Vou lá no Excel agora, ó. Base. Vou colocar aqui, ó. Control V. Tá? Opa, eu acho que ele não copiou o link, hein? Deixa eu dar um apagar aqui, sem querer. Olha lá. Deixa eu copiar aqui, ó. Copiar. E agora aqui eu vou dar um colar. Deixa eu dar um colar aqui, ó. Texto. Pronto. Ele vai colar o texto que eu preciso. Ok? Aí o que acontece? É a opção 1. Não é? Então se é a opção 1, ele deveria carregar a imagem 1 aqui. Então eu vou clicar na célula. E aí eu vou colocar aqui dentro, ó. Igual C. Essa célula aqui, ó. Igual a 1, que é a célula que tem o valor que a gente quer, ó. Ponto e vírgula. Vai lá na base e vai me trazer, ó. Este endereço. Se não, vai trazer o endereço da célula que está abaixo, né, ó. Que seria o I4. Vou dar um Enter, ó. Ele vai jogar aqui. Jogando aqui, eu faço uso da função imagem. Vou pegar a imagem, ó. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Preencher a célula. Ok, ó. Aí o que acontece? Conforme a gente clica, tem que carregar. Ó, no meu caso está dando conectar. Talvez a imagem não está disponível agora. Tá? Então deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, recalcular ela para ver. Não foi, não tem problema. Vou mudar o endereço. Vou pegar uma outra imagem lá, ó. Que imagem tem bastante. Tá, ó. Vou copiar essa imagem aqui. Vamos voltar lá. Opa, sem querer o professor mudou. Vamos pegar aqui, ó. Vamos lá na base. E vou dar um colar agora aqui, ó. Quando eu colar assim, o professor está colando tudo. Deixa eu colar como texto, né, ó. Deixa eu pegar aqui o colar especial. E colocar aqui como texto. Tá? Prontinho. Vamos agora no exemplo dashboard. Olha só. Já carregou. Layout 2 tem? Não tem, ó. Layout 1 tem. Tudo bem? Ah, eu quero colocar outra imagem. Você vai ter que pegar uma outra imagem. Vamos pegar uma outra imagem aqui, gente? Deixa eu ver background. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse verde aqui, ó. Tá? Tem aqui, ó. Vou copiar o endereço, ó. Copiar link da imagem. Deixa eu colar o link da imagem aqui pra ver se está carregando. Vamos lá copiar link da imagem. Pronto. Copiei. Vamos voltar agora ao Excel. Vou lá na nossa base. E vou colocar aqui a opção 2, ó. Tudo bem? Vamos lá no exemplo dashboard, ó. O 2 e o 1. Você acaba trocando agora o fundo do teu layout. Olha que bacana. Imaginava que um dia seria possível isso? Agora é. Lógico, tem outros macetes que você poderia trocar o fundo, né? Em um dashboard de modo dinâmico. Mas a função imagem, ela vai te permitir esse tipo de usabilidade prática. Trocando a imagem do fundo. Olha que interessante. Não é a melhor, tá, pessoal? Mas aqui só serviu de exemplo pra você ver a funcionalidade. Tudo bem? Bom, pessoal. Hoje a gente falou um pouquinho do uso da função imagem. Com alguns exemplos práticos. E como que você pode aplicar aí nas suas planilhas. Bom, vou ficando por aqui. Mas deixa o convite. Quer aprender Excel com 35% de desconto da formação? Vai lá. Primeiro comentário fixado. Clicou. Resgatou o cupom promocional. Deu dúvida, converse com a equipe no atendimento. Bom, vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Sou aluno, professor Michel Fabiano. Sabia um pouco do Excel quando eu comprei o curso. Mas não sabia muito da parte avançada, dashboard, VBA. E acabei aprendendo ao longo dos módulos do curso. E também o professor 100% dedicado. Qualquer dúvida, ele tira a sua dúvida. Não importa o horário. Já mandei mensagem pra ele meia-noite, ele me respondeu. Já mandei mensagem antes de ir pra uma reunião. Ele me respondeu. Tô com dúvida aqui. Ele sempre vai chegar junto de você. E só tenho a agradecer a ele. E me agregou muito. Tem as coisas que eu não sabia, que era muito básico. Ele acabou somando. E é isso aí. Valeu, galera. E aí E aí